Dando continuidade, a gente vai convidar o professor Luiz Eduardo Rafael, técnico do Fluminense para falar sobre a nossa parte Boa tarde pessoal, primeiramente queria agradecer ao professor Valdir, também foi meu professor Professor também, acho que ano passado do meu filho menor, né? Queria agradecer também ao professor Guilherme E eu também estudei aqui na UFRJ, me formei em 1987 Tive um pouquinho de dificuldade de equilibrar, porque desde cedo eu já trabalhava Eu parei de nadar aos 17 anos de idade Naquela época o crefe ainda não era tão... Não tinha crefe naquela ocasião, né? Então eu comecei a trabalhar já como treinador E me dividia muito entre treinamento e faculdade Não conseguia fazer muitos créditos por período Mas graças a Deus em 1987 eu consegui me formar E até hoje eu encontro meus amigos de período, né? A gente era do período do veneno E até hoje a gente faz churrasco, toma cerveja junto E é muito legal isso Então, fui treinador de três Olimpíadas Atlanta, Sydney e Londres Também vários campeonatos mundiais Pan-americano, sul-americano, universidade E como resultado mais expressivo que tive internacionalmente Eu destaco o recorde mundial do nadador Caio Márcio nos 200 Boa Boleta Na Suécia, em piscina de 25 Um 49 e 11 Também o Caio obteve várias medalhas em campeonato mundial em piscina de 25 Várias finais também E o nadador Luiz Lima Que foi meu nadador dos 5 anos de idade até os 25 anos Foi campeão mundial universitário Em campeonato mundial, sua colocação variou entre quarto e oitavo Onde, pra mim, o mais expressivo foi na Austrália Em piscina de 50 Que ele foi sexto colocado na prova dos 1500 Ganhando de dois americanos na final Também sou proprietário de duas academias Escola de Natação Brilho d'Água Uma na Tijuca, uma em Ipanema Vou falar um pouquinho do mercado de trabalho Eu não vou falar, assim, de natação em si Porque eu acho que esse é um curso mais aprofundado Requer bastante tempo Vou falar sobre o mercado de trabalho E vou mostrar algumas diferenças, né De três áreas Institucional Que eu vou falar de Aprendizado em academia Aprendizado em clubes E escola Sendo que escola eu vou falar pouco Porque eu não trabalho em escola Vou falar também do lado competitivo Como treinador de natação E vou falar também de empresário E eu tive a felicidade de passar Por essas três áreas Eu comecei a minha carreira, obviamente, dando aula de escolinha Até aula de bebê eu dei Apesar de que eu não era muito habilidoso com bebê Dei muita aula de adulto Já ensinei uma senhora de 70 anos a nadar Até uma professora aqui da UFRJ de engenharia Calculista Chegou pra mim aos 70 anos de idade E não sabia nadar nada E ela perguntou Será que eu consigo? Eu falei Bota o maior atuco e vamos pra água E ela aprendeu Ela aprendeu Aos 70 anos de idade Passei pelo outro Passo ainda até hoje Pelo lado competitivo É uma É uma assim Pra mim é mais do que uma profissão É o meu sentido de vida É o meu hobby Eu acho que eu faço mais pelo prazer Primeiramente pelo prazer E em segundo plano Pra ganhar dinheiro Porque eu vibro muito com isso Eu não consigo Abandonar Já tentei abandonar a carreira um pouquinho Pra viver só de academia Mas não consegui É... Eu trabalho no Fluminense Trabalhei, né? De 83 82, 83 Até 1999 Em 1999 Em 1999 eu fui pro Vasco Naquela equipe que o Ericko Miranda montou Tinha um patrocinador forte Aí contratou o Brasil inteiro Gustavo Borges Luz Lima Fabiola Molina Rogério Romero E eu fiquei dois anos no Vasco Ganhamos tudo Ganhamos todos os nacionais possíveis Aí em 2001 Eu abandonei E fui impulsionar Meus negócios no ramo de academia Em 2008 Ao retornar ao Fluminense Pra levar meus dois filhos Pra treinar tênis É... Me viram lá Até o Ricardinho Do Polo Aquático E me convidou Pra retornar às origens, né? E eu voltei em 2008 Tô lá até hoje Aí vou falar também Sobre o lado de academias O que é ser um empresário Porque eu não venho de berço rico Eu... Como eu falei pra vocês Eu comecei na educação física Até sanduíche natural Eu já vendi na borda da piscina Por causa de atraso de salário E vendi tudo o que eu tinha Na época também Eu trouxe um aparelho de ácido lático E passei a fazer teste de ácido lático Em nadadores pelo Brasil inteiro Eu tive a felicidade De conhecer um médico cubano, né? Doutor José Blanco Herrera Que teve cinco anos na Alemanha Cinco anos na antiga Rússia, né? E me trouxe toda a metodologia deles Me passou E aí eu passei a fazer Comprei esse aparelho dos Estados Unidos Passei a fazer testes com nadadores Planilha de prescrição de treinamento Ganhei dinheiro Comprei apartamento Me casei Vendi o apartamento Pra poder construir a minha primeira academia A minha esposa brincou comigo Quase separou Mas graças a Deus Estamos casados até hoje Então vamos lá Falando um pouquinho sobre Sobre Aprendizado em academia, né? E também em clubes Eu posso dizer o seguinte Hoje É farto Tá? É farto O emprego Você consegue Ingressar em academias Porém A hora aula Nosso problema é a hora aula Nosso piso é baixo Entendeu? Nosso piso é baixo Tô falando como professor Depois vou falar como empresário Por que que é baixo, né? Porque eu acho que todo mundo já imagina Da dificuldade do que é ter uma empresa Num país desse Então O maior obstáculo É o piso Nosso piso salarial Eu tenho até profissionais Das antigas Comigo Que tem uma hora aula Bem alta Porque na ocasião Tínhamos Um pouco mais De tranquilidade Pra ter negócio, né? Com o tempo E crise Chegando Ficou difícil Então hoje Eu tenho Professores que estão começando Que eu não tenho solução Eu tenho que começar Com uma hora aula baixa Respeitando o piso E tenho professores Antigos Com uma hora aula mais alta Bem alta Até Um bom salário E justamente Hoje você encontra Com uma certa facilidade Emprego Em academias Justamente pela rotatividade Devido ao profissional Ter uma hora aula baixa O seu salário Não ser adequado Ele Também tem outras Academias Que o valorizam Se ele for um grande profissional Se ele for dedicado E acaba contratando Por uma hora Aula maior Ou até Acaba tentando Personal Ou tentando Outras áreas Entendeu? Então É Em clubes É um pouquinho melhor É um pouco melhor O salário de clube É um pouco melhor Porém A gente lida com Pelo menos no Rio de Janeiro Com um salário atrasado Em outras situações Ali na direita É o recorde mundial Do Caio Márcio Na Suécia Foi um momento assim Muito emocionante Que eu tive Porque Ele passou É o 200 borboleta Ele passou a primeira metade Da prova Até um pouquinho atrás E quando ele vira o 100 Por uma estratégia Que nós criamos Para a prova Ele dá um tiro Vai embora E ninguém E não respeita ninguém Foi muito emocionante Eu estava lá Foi a Copa do Mundo Da Suécia E a locução A locução Do locutor Lá do momento Foi um troço assim Fantástico A gritaria Que ele fazia Que ele bateu O recorde mundial Que estava na frente Da linha do recorde Foi um momento assim Muito importante Da minha vida Aqui na esquerda É o Luiz Lima Foi meu Maior analador De todos os tempos O Caio Márcio Passou comigo Um ciclo olímpico Quatro anos Já o Luiz Lima Passou uma vida comigo É nesse momento Que o Caio Desgarra Ele está ali Na raia 4 No submerso Ele já vai embora Ele ganhou 10 mil dólares Por esse recorde Muito à frente Da linha do recorde E esse recorde dele Foi batido Há pouco tempo 1,4911 Bom, aqui na esquerda Como eu estava falando O Luiz Lima Que treinou comigo Durante uma vida Dos 5 anos Até os 25 anos E hoje é meu amigo É como se fosse Um filho para mim Deputado federal Também Ali na direita É a esposa dele Milene Comini Que também foi Minha nadadora Foi campeã brasileira Também de seleção brasileira Nadava sem de peito E ao centro A sua filha Luisa Lima Da categoria infantil Que há 3 semanas Que há 3 semanas Falando então Falando então O clube O clube é mais difícil Na veia Na veia Tem que gostar muito Então hoje Quem está Não quer sair Quem está Quem está lá Começou na categoria Mirim Subiu para o petis Subiu para o infantil Vai para o juvenil Não consegue largar Porque gosta Ama muito O que faz Entendeu Então é mais difícil A não ser Por exemplo Eu Há uns 3 4 anos Atrás Eu não estava satisfeito Com a minha equipe de trabalho Eu precisava mexer E eu mexo Não adianta Ah O cara é bonzinho O cara é gente boa Não Eu mexo Se eu não tiver satisfeito Com a minha equipe de trabalho Eu modifico Porque Eu entendo Que Por exemplo A Luisa Vamos dizer que ela tenha começado No Mirim Com 6, 7 anos de idade Eu entendo Que a Luisa Quando chegar nas minhas mãos Aos 15, 16 anos de idade Ela tem que ter Repetido Esse processo de treinamento Da mesma filosofia De trabalho Os mesmos métodos Durante 8, 9, 10 anos Então quando ela chegar Na minha mão Ela vai ter 8, 9, 10 anos De aperfeiçoamento Na mesma metodologia Não adianta Não adianta um treinador Por exemplo Carregar mais pelo lado Anaeróbico E o outro Carregar mais pelo lado Aeróbico A gente tem que ter Um planejamento Tem que ter um Mega ciclo Tá A gente já ouviu falar De micro ciclo Meso ciclo Macro ciclo Mega ciclo Que é a vida Do nadador Desde os 6, 7 anos de idade Até os 25, 26, 27 anos de idade É assim que o nadador Se ele tiver Isso tudo planejado É assim que ele Vai Pular de idade em idade Categoria em categoria E vai estar sempre evoluindo E o nadador Sempre evoluindo Ele não para de nadar Ele nada até os Hoje está se nadando Até os 30 anos Até mais Tem um Nicolas aí Que vai agora Para o Mundial Campeão Mundial De 50 borboletas Com 30 e poucos anos Então Eu mexo Então O que aconteceu Há 3 anos atrás Eu não estava satisfeito Com a minha equipe de trabalho Eu reformulei Mandei 2 profissionais Mas embora Contratei 2 profissionais novos E mexi na minha Organização técnica Entendeu Então é difícil Hoje É difícil você entrar num clube Você pode ver aí pelo Brasil Pinheiros é fechado Minas é fechado Flamengo é fechado Fluminense é fechado Entendeu Então É um mercado difícil De entrar Mas O melhor caminho que eu vejo Por exemplo Agora a gente tem lá 4 ou 5 estagiários Até a A Tamires Que está aqui Que me convidou Ela é uma das estagiárias Ela está lá Ela recebe uma ajudinha Pequena Tá Não é nada É para a passagem dela Está lá Com calma Se dedicando Vai a tudo Vai a competição É Se dedica Não está preocupada Em salários agora Tá Melhor situação É essa É aguardar Ela está lá Aguardando Tendo paciência E isso Lá no Fluminense A gente tem De positivo A gente valoriza O que a gente tem Na casa Tá Porque Ela está sendo formada Para um dia Fazer parte Da equipe técnica A gente está Moldando ela Tá Para ser Uma treinadora Um dia Obviamente Nós temos Acho que 4 ou 5 estagiários Até o meu filho É um deles Meu filho não tem moleza Não Eu falo para ele Fulana está se dedicando Mais do que você Fulana está Na sua frente Está estudando Está se dedicando Eu cobro Do meu filho também Porque eu não vou botar O meu filho Na equipe técnica Porque é meu filho Entendeu Então eu sou Assim Muito rígido Com isso E não perdoo Não perdoo Então o melhor caminho É esse que ela está seguindo Ela está estagiando Está lá Aguardando uma oportunidade E Creio que ela vai conseguir Ela foi nadadora Também do Fluminense A gente dá muito valor A isso A ex-atletas Mas não só A ex-atletas Assim como Estagiários Que estão lá Com a gente Se sujeitando A ser formado Para fazer parte Do nosso quadro E tem um outro lado Tem um outro lado A dificuldade Pelo menos O que a gente passa Aqui no Rio de Janeiro A dificuldade Dos clubes Que só pensam Em futebol E não apoia Como tem que apoiar O esporte olímpico Nós temos Por exemplo O Pinheiros É um clube Que está mil anos Luz na frente O Minas Também Vamos dizer O SESI Também Já o Corinthians Já caminha Com muita dificuldade E aqui no Rio O que a gente tem? A gente tem o Fluminense Com muita dificuldade O Botafogo Com muita dificuldade E com isso Faz com que a gente Tenha poucos clubes Poucas opções Entendeu? Eu mesmo gostaria Que, por exemplo São Paulo Tem muito clube Tem muita rivalidade Então isso é bom Para o profissional Porque o profissional Faz um grande trabalho Ele é convidado Para trabalhar Num outro clube Com salário maior E isso abre caminho Para um novato Entrar no lugar dele Abre caminho Para um novato Entrar no lugar dele Entendeu? Então Hoje nós temos Esse problema Aqui no Rio de Janeiro Poucos clubes Com natação competitiva Nós temos Fluminense Botafogo Tijupe Flamengo Tem Olaria Tem outros clubes Também Mas assim Que invista Algum dinheiro Que seja um clube Um pouco mais forte Na natação Eu acho que hoje Nós temos o Fluminense O Flamengo Que está num outro patamar O Flamengo Está mais organizado Esse antigo presidente Deixou o clube Bem organizado Com projetos Incentivados Mas também Longe Do top Do Brasil Longe de Pinheiro Longe de Minas Longe de Sese Então nós carregamos Essa dificuldade Por isso que eu falo Aquele treinador De natação Que quer seguir Ele tem que carregar Pedra Ele tem que Bater o porne Subir para cabecear Sozinho Porque vai lidar Com dificuldades Financeiras Vai lidar Com atrasos De salário Vai lidar Por exemplo Eu estou com nadador Agora Com 4,20 No 400 Medi É o Ícaro Ele é pódio De troféu Brasil E o índice olímpico É 4,15 Quase 4,16 Eu preciso fazer Dois treinamentos De altitude Com ele Para acelerar Esse processo Para fazer com que Ele desça Para 4,15 Rápido Não tem dinheiro Entendeu? Não tem investimento Então fica difícil Fica muito difícil Então Aquele profissional Eu quero seguir O treinamento Tem que estar Consciente Dessa dificuldade Que nós temos Pela frente Agora eu vou falar Na esfera De empresário Né? Tá Vou falar Aqui está Minha academia Na esquerda Da Tijuca É terreno próprio Como eu falei Eu vendi tudo E acabei Comprando terreno E ali É uma escola De natação Em Ipanema Que também é minha Tá É Faria tudo De novo Tudo que eu fiz Eu faria Né? Vendi tudo É altamente Estressante A carga tributária As concessionárias Uma academia Uma academia Depende muito De conta de água De conta de luz E de conta de gás Né? Pra aquecer piscina Pra ar-condicionados É E é pesado É pesado É estressante Vale a pena? Vale a pena Tá? Mas é altamente Desgastante Tem que estar preparado Pra isso Tem que gostar Também De ser empresário É Como desafios Iniciais Eu coloco A dedicação O estudo A leitura E a pesquisa Tá? É Não preciso falar nada Sobre a dedicação Estudo Não se baseia só Em estudos Dentro da universidade É comprar todos os livros Possíveis E imagináveis Todos os Platonovs Da vida Mativeev Tudo Orbonpa Tudo que puder De livro didático De livro técnico Eu comprei Eu estudei Eu li Macro-ciclo Meso-ciclo Micro-ciclo Isso aí eu sei De Da frente pra trás De trás pra frente Eu sei tudo isso Porque eu já praticamente Li cada livro Que eu tenho Duas, três vezes É E pesquisa também É Estudo contínuo Participar de cursos Muitas palestras E buscar informações Com profissionais De destaques Tá? Fiz muitos cursos Assisti a muitas palestras E o mais importante Disso tudo É Não, peraí Ah, o mais importante Disso tudo Além de você fazer curso Além de você Assistir palestra É estar disposto Ao aprendizado informal Eu sempre no final Dos meus cursos Eu ia Primeiro que eram cursos Sempre direcionados A profissionais Altamente gabaritados Aqueles que eu escolhia Dedo Tá? É Eu escolhia Eu ia ao final Pegava o contato dele É Fazia amizade E muitas vezes Eu mandava e-mail Pedindo informação Obviamente Muitas vezes Eu peguei avião Fui pra cidade Fora do país Até Pra assistir um curso Pessoal com ele Eu perguntava Quanto era Eu ia lá Passava oito Dez horas Com aquele profissional E ele me passava Todo o trabalho Tá? E assim foi Com um profissional Americano Profissional alemão Profissional australiano Profissional cubano Tá? Foi a forma Que eu me desenvolvi muito É Essa já passou Não, peraí Oh, meu Deus Tô com dificuldade Nisso aqui, Guilherme Conhecimentos necessários Acho que o mais importante É você definir Que área Deseja atuar Né? Não, eu quero dar aula Em aprendizado Em academia Não, eu quero ser treinador De natação É pra dizer Aonde quero chegar E quais são Meus objetivos Eu quando tinha 16, 17 anos Eu sabia Exatamente Aonde eu queria chegar E sabia Todos os meus objetivos Tá? E tu Praticamente Eu posso dizer Que 99% Aconteceu na minha vida Eu queria Trabalhar num grande clube Eu trabalho Queria ser treinador Foi Sou ainda Queria ganhar títulos Carioca e brasileiro Ganhei vários Queria ser da seleção Fui a três olimpíadas Queria ter um atleta finalista De pelo menos de mundial Tive recorde mundial Tive medalha em mundial Queria ter academia Tenho também E acho que eu ainda Não abandonei Porque falta um objetivo Que é ter uma medalha olímpica Tá? Então ainda estou Não me sinto velho pra isso Me sinto preparado E apesar de todas as dificuldades Eu ainda acredito nisso É... Conhecimentos necessários Qual o perfil de profissional Que você quer ser? Eu até coloco ali Funcionário Versus a empresa Ou funcionário igual a empresa? É... Funcionário versus a empresa É... Um perfil de profissional Que eu tenho encontrado Hoje em dia Tanto nos clubes Quanto na academia Que está me preocupando muito Que é aquele profissional Que não tem objetivo Que está sempre reclamando Sempre reclama da empresa Não é grato ao seu emprego Não é grato ao patrão Não é grato à empresa E acaba sendo demitido Porque ele contamina os outros E o outro funcionário Que é o que soma com a empresa O que veste a camisa Esse... Graças a Deus Até eu tenho tido Essa oportunidade Tanto nas academias Quanto no clube Né? Eu empreguei um rapaz novo Agora Na minha categoria de infantil Está sendo um sucesso Na minha academia também Eu mandei três ou quatro Emboras agora Botei pessoas novas Sucesso também Então só para terminar Aqui estão meus contatos E qualquer dúvida que tenha ficado Nas perguntas e respostas A gente está aí Obrigado 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 Obrigado